oi pessoal estamos aqui na praia da cal em torres no rio grande do sul nós estávamos fazendo uma filmagem do camping das furnas fica aqui do lado vai sair no canal antes desse vídeo então vocês vão saber o que que é e passamos aqui queria mostrar pra vocês essa neblina que tem aqui na praia hoje aquele lá é o morro das furnas temos uma live lá em cima se quiserem assistir lá no canal agora 30 graus em torres e o pessoal está curtindo a praia o morro do farol a neblina que tem em cima dele essa é a praia da cal tem aqui do lado comércio restaurante quem não viu o vídeo do camping das furnas dá uma olhada lá para conhecer o local fica aqui do ladinho pé na areia tem hospedagens de vários tipos e aqui pertinho da praia essa praia pessoal que legal hoje é dia 19 de janeiro é uma quarta-feira é uma quarta-feira tem bastante gente na praia né pessoal agora é quase uma da tarde bastante gente na água vamos ver se está fria se está clara está clara né não está tão fria quanto na semana passada pessoal dá para tomar um banho por isso tem tanta gente dentro da água está calor e a água está super fria refrescante nós temos vídeo e live lá em cima do morro do farol também pessoal a vista é linda podemos deixar aqui embaixo na descrição os links para vocês assistirem e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui na praia tem pessoal que vem de lanche bebida tem restaurante de aqui na praia tem pessoal que vem de lanche bebida tem restaurante de e aí e aí ou quiser sair da praia para comer não precisa Tanto aqui nessa praia Quanto nas outras praias da cidade Tem aluguel de guarda-sol e cadeira Quem não quiser trazer o seu Não tiver pra trazer Pode alugar aqui Nessa temporada As cadeiras custam a partir de 10 reais E os guarda-sóis a partir de 15 Depende do tamanho e modelo Pesaçado Termômetro aqui da praia Está marcando 29 graus A Bruna está tão forte Achei que não dá pra ver a prainha Do outro lado do morro Comenta aí embaixo o que vocês acham Que é essa neblina pessoal É evaporação Ou é a neblina que está baixando Tem saída de praias lindas Pra comprar aqui E tem voo de paramotor Não dá nem pra ver Ele voando por conta da neblina Estou escutando o barulho Dá pra ver bem pouco E aí Que é um dia Não dá pra falar Então Não dá pra sharing Ó Vamos até a prainha ver como é que está Vamos até a próxima Nessa área aqui, pessoal, tem bandeiras Falando que ele não é bom pra nado Porque tem muita pedra Vamos até a próxima Vamos lá 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 Parece que a maré está subindo Vamos lá 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 Para o pessoal que gosta da cidade Para conhecerem Torres Até a próxima Até a próxima pessoal Até a próxima pessoal Tchau